Brasília, capital do mundo e de todos os brasileiros. A cidade inaugurada em abril de 1960 por Juscelino Kubitschek testemunhou uma série de eventos importantes e foi palco de grandes manifestações populares. A chegada das representações internacionais à nova capital do Brasil trouxe a áreos estrangeiros diferentes ou pouco conhecidos pelos brasileiros. Brasília tem hoje mais de 2 milhões e meio de habitantes. A cidade reúne pessoas do Brasil todo e de todas as partes do mundo, tanto com seus hábitos como seus costumes. Os primeiros imigrantes árabes chegaram ao Brasil no final do século XIX e se estabeleceram com o comércio. Nos anos 50, chegam os primeiros traços da cultura da dança do ventre. Datada de mais de 8 mil anos, a dança do ventre tinha como objetivo preparar as mulheres para sermãs, através de ritos religiosos, que sincronizavam música e movimentos semelhantes ao da serpente. A professora e galerina Amanda Rosa pratica a dança do ventre desde os 12 anos. Ela está aqui hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da dança. Olá Amanda, tudo bom? Tudo bem. A dança do ventre, a essência dela, é uma parte muito dos movimentos femininos que acompanham o desenho do corpo feminino. E Amanda, quais são os principais passos da dança do ventre? O principal passo que eu posso dizer se chama Básico Egípcio, que é um movimento que todo mundo deve conhecer. Quando a gente pensa em dança do ventre, já vem a imagem de uma bailarina nesse movimento, que é o Básico Egípcio. Existem outros movimentos também muito característicos, que são os oitos, quatro variações, para cima, para baixo, para frente e para trás. Os oitos, que a gente realmente dança desenhando o oito, com os quadrilhos. E o chine, que é um movimento de trepidação dos quadrilhos, que é bem característico. As cores do brilho estão sempre presentes nas apresentações. O figurino atualmente, como a gente fica bem no imaginário, são duas peças, a parte de cima e a saia, com o cinto. Esse figurino teve influência do ocidente. Originalmente o figurino não era assim, porque a dança do ventre nasceu no reduto familiar, então não tinha essa ideia de show. Então, foi muito pela influência de fóruns, países ocidentais, quando a dança do ventre foi levada para o Paulo. Amanda, como é a receptividade do público brasileiro e como é o mercado de trabalho aqui na cidade? Os shows aqui em Brasília acontecem, mas não acontecem com tanta frequência. Então, o público não está bem adaptado, não faz questão de assistir. Em Brasília, diversos estudos e companhias de dança ensinam essa prática milenar. Saindo do Oriente, vamos pousar em um campo de futebol americano. Você conhece esse esporte? É o chamado futebol americano, que vem conquistando o coração de diversos brasileiros. O esporte surgiu em meados do século XIX, durante uma partida entre a Universidade de Harvard e a Universidade de Yale. Ao longo dos anos, o futebol americano foi se aperfeiçoando e se tornando o que vamos mostrar agora para você. O futebol americano se expandiu para o mundo. Esse ano, de junho a outubro, está sendo realizado o Campeonato Brasileiro de Futebol americano. Aproximadamente 33 times de todo o Brasil estão participando. No Distrito Federal, o Brasília V8 e Tubarões do Cerrado formam as duas principais equipes. Agora, nosso programa Brasília é capital do mundo, vai para a Europa. Com 4 milhões de habitantes, a Irlanda é a terceira maior ilha da Europa. Seu nome vem da deusa celta Eril. A bandeira irlandesa foi inspirada na francesa. O verde simboliza os católicos, o laranja representa os protestantes e o branco indica uma paz duradoura entre os dois. Uma figura irlandesa muito conhecida é o Leprechaun. Astuto e bem-humorado, ele é um homenzinho que vive escondido entre as florestas. Diz a lenda que eles são os guardiões de diversos potes de ouro escondidos pelo mundo. Para obter tais tesouros, é preciso capturar um Leprechaun e nunca perdê-lo de vista. A Irlanda possui muitas curiosidades. E para mostrar um pouquinho mais dela, só que com jeitinho brasiliense, fomos ao All Dublin. Leonardo, gerente da casa, conta um pouco mais sobre essa história. O cartão da casa em música é o U2, que é uma banda irlandesa. E várias músicas irlandesas. Durante a terça e a quarta a gente tem uma promoção muito bacana. Então a gente toca músicas típicas irlandesas mesmo. E várias bandas da Irlanda também a gente coloca. Homenageando a capital da Irlanda, Dublin, lugar onde se encontra uma grande variedade de pubs, o restaurante tenta retratar tudo sobre Dublin. All Dublin. Já tem quatro anos que a gente trabalha com chope verde. E o primeiro cartão postal da casa é o chope verde. Com pigmento próprio da chope, para ficar verde. E para você que quer ter a Irlanda bem pertinho, o restaurante oferece às terças-feiras pratos e bebidas abaixo do preço. Em comemoração ao dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda. Entre em nosso site e confira mais opções de lazer em Brasília. O Brasília é capital do mundo te apresenta para muitas culturas sem sair da sua cidade. Aproveite e mande sugestões. Até a próxima! Música 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 Amém.